A gente continua falando de saúde e que tem também relação direta com o clima, porque realmente sem chuvas o tempo continua seco e a previsão é de altas temperaturas para os próximos dias. Significa que a umidade também continua em baixa. Então é importante que você tome aí os seus cuidados para cuidar da sua imunidade e também da saúde. Olha só, aqui nessa região central vai ter uma grande massa de ar seco que deve perdurar por toda essa semana, o que mantém o clima estável e também com pouca possibilidade de chuva. Chuva mesmo só aqui na região sul e também na região norte e também um pouquinho de possibilidade de chuva no dia 7 de setembro aqui no litoral sudeste e também no litoral norte do país. O tempo fica estável aí na maior parte do país, principalmente nessa região aqui onde está concentrada essa massa de ar seco e com relação às temperaturas, a previsão é de temperatura alta nessa região central aqui, que pode chegar até 38 graus nos estados do Mato Grosso, Pará, Tocantins e Goiás. Então, para quem está pensando em comemorar aí o 7 de setembro, cuidar da proteção, usar protetor solar, sair com a garrafinha de água para não passar mal durante as comemorações.